Fala pessoal, eu sou o William Huston e nesse vídeo eu venho fazer um convite para vocês. Eu estava tomando banho e eu tive uma ideia junto também a umas conversas com os alunos no Slack de fazer o seguinte, fazer vários vídeos bem pequenos com diversas dicas. E aí junto a isso, tem um cara que eu sigo no YouTube sobre jogos, ele tem um slogan bem famoso que é 7 vídeos ou mais todos os dias. Eu acho que eu não vou conseguir fazer 7 vídeos todos os dias, mas a ideia é o seguinte, hoje é quarta-feira, então entre hoje, quarta, quinta, sexta, possivelmente na semana que vem também, a minha ideia é fazer vários vídeos bem curtos com diferentes dicas. Eu quero fazer dicas sobre web, sobre HTML, CSS, Git, enfim, várias pequenas dicas que podem ajudar tanto as pessoas que estão começando na área, até pessoas que já estão há um bom tempo na área também, mas que talvez tenham alguma coisa ou outra que ainda não conhecem. Então os vídeos vão ser bem curtos, mas eu quero lançar eles com uma frequência maior. E é por isso que eu falei que é um convite para vocês. Eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho para que vocês possam receber as notificações de cada vídeo que eu for lançar. Eu sei que esse é um assunto meio chato, meio blogueirinho, mas isso além de ajudar também o canal, vai ajudar vocês para receber as notificações, ok? Então a ideia é essa, serão vídeos curtos, esse também vai ser curto, onde eu vou dar essas dicas. E se você tiver uma ideia, alguma coisa que você queira que eu fale, bota aí nos comentários que aí eu vou falar também. Então um abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.